Bom, o quadro clínico da Vera é o seguinte. A Vera tem um problema hormonal que afeta os folículos e que por isso impede a ovulação. Ah, folículos, hormonas... Eu peço desculpa, pode-me explicar sem tantos termos técnicos que eu não percebi nada? A probabilidade da Vera em gravidade é muito reduzida. Quão reduzida? Bom, numa escala numérica eu diria que cerca de 20%, mas há tratamentos... Isso quer dizer o quê? Que eu sou infértil? Que é impossível ter filhos? Não, não, não. Não é impossível, mas é muito improvável. Como disse, há tratamentos. No entanto, temos que ter consciência... Oh, Vera, oh, Vera. Por favor, ouça-me até ao fim, Vera.